E fala aí, Goykutis, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje a gente reagiu ao vídeo Naruto vs Sasuke 2, duelo de titãs do canal dos 7 minutos São os dois personagens que eu mais curto do Naruto, o Naruto e o Sasuke Então vamos ver aqui o rap e no final da minha opinião analiso o vídeo e tudo mais, beleza? Bora lá então da play, deixa eu me ajeitar aqui na câmera, ficar no cantinho Cara, eu uso esse boneco com o headset tudo fudido, parece que eu tô com um capacete na cabeça, né? Mas beleza, go! Olá internet, eu sou o Lucas da RT, eu sou o Gabriel Rodrigues e nós somos os 7 minutos Bom, antes de começar o do ano novo, quero apertar uma coisa rapidão, mano Aqui, inclusive, foi os caras da Oasis Games, fala da China que perguntou Por que que você não tá jogando Naruto Online? Mano, geral tá jogando, só você não, mano A gente já falou no jogo aqui no canal, mano No duelos Naruto e Sasuke vs Madari Obito e você ainda não tá jogando Mano, tá cheio de coisa pra fazer, mano Você basicamente vive a aventura de Naruto e você não quer, né? Você é o único, o único que não quer jogar Ah, é o diferenciado, né? É o que não quer jogar o seu jogo E mano, não tem desculpa que você possa dar, mano O jogo é de navegador, qualquer PC roda, mano Então, mano, para de desculpa e vai jogar, mano Até a gente joga, mano Primeiro link aqui na descrição Mano, e o jogo é gratuito, mano Então, né? Não, me poupe, joga o jogo, mano É muito bom, Naruto Online é nóis É isso, galera, então fiquem com o duelo Tchau! Tchau! Pera aí, depois eu falo Sete minutos Chega, amor, com tudo É isso mesmo Vem! Duelo de Titã Laruto versus Sasuke vai Seu nome é Sasuke, seu clã foi aniquilado Ainda bem que seus pais morreram Pra não te ver fracassado Isso é fato Você paga de revoltado, mas não passa de um capacho Um escravo, Dorotimaro, muito fraco Você é uma vergonha pra vila Não sei o que perdeu mais A batalha ou a família Eu que perco meu tempo aqui batalhando contigo Sasuke mostra seis caminhos pra se fazer um rap lixo Muta e fecha Eu sei que isso é um problema Sei que esteiro que eu tenho A sua vida inteira Quis ter o meu talento, minha fama E Konoha, meu poder, minha habilidade O amor de qualquer pessoa, mas não tem Já te vence muitas vezes E a família que perdi Você nunca teve Desonrar o Eondime Ser um ninja poderoso Agora faz como seu pai E se torna um lixo morto Eu sou o protagonista desse anime Você é o merda Quando o Jive é o que o seu nome A gente conversa Eu entendo Você carrega o ódio desde criança Mas você só traz vingança Eu sou luz, trago esperança Seu pai teve a ter voltado antes e te dito Filho, ser Hokage não vai fazer você ser menos fodido Ou pelo menos te explicar Que não importa o quanto tentasse Nem se você se humilhasse Seria um terço do Sasuke Eu lutei muito por você e eu batalei por cada chance Se eu tivesse de largado virava Hokage antes E mais amadurecendo com o meu próprio talento E vendo que ser amigo de Sasuke é perda de tempo Eu sou o novo Hokage do mundo salvação Eu sou o anime mais bombado dessa nova geração Reencarnação de Asura Eu sou o herói da guerra E o que é o Sasuke além de um emo de meca? Eu cresci em meio ao trauma, pois perdi a família Eu cresci em meio a raiva, porque era mentira Eu cresci em meio a mitos do poder Uchiha Eu cresci em meio a lixo, tinha você na vida Você tendo com Jiraiya, daí se tornou tão forte Orochimaru eu matei, agora eu causo sua morte Sempre fala de esperança, mas não se caixa pra inseto Ou seja, desde criança, Naruto eu te supero Quem venceu, quem serão os próximos Você decide nos comentários Duelo de Titãs Naruto vs Sasuke Acabou Bom galera, esse aqui foi o react do vídeo Naruto vs Sasuke 2 Duelo de Titãs Vamos analisar agora Bom, como eu falei pra vocês que eram os personagens que eu mais curtia Porque quando você tem um irmão, cara Vocês vão assistir algum desenho junto É sempre um é cada um, entendeu? E é sempre rival, velho Tipo, eu era o Naruto, eu curtia pra caramba o Naruto E o meu irmão gostava pra caramba do Sasuke e do Itachi Então, eram os personagens que a gente mais curtia E cara, eu tava esperando um rap foda Porque é os 7 minutos Mas velho, foi cheio de ataque, mano De ataque pesado mesmo E isso que eu achei da hora desse rap A parte que o Naruto fala da família do Sasuke ter morrido E o Sasuke falar que o Naruto nem teve família, cara Ficou foda demais E galera, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal também Seguir as redes sociais Vai ter uma bolinha aparecendo aqui na tela com o canal pra você se inscrever E também dois vídeos recomendados aí pra você assistir Depois que acabar isso daqui, beleza? Então é isso, então galera Cara, curti pra caramba Eu sei que tem bastante gente pedindo react Mas como eu diminui a frequência de react, cara Eu tenho que organizar os vídeos que eu vou reagir, tá? Eu vejo todos os pedidos de vocês Mas é complicado como eu diminuir a frequência Fica um pouco mais complicado pra mim agora Mas é isso, então até a próxima E tchau!